A sexta-feira em Manaus começou chuvosa. Desde a madrugada, a capital amazonense é atingida por uma forte chuva que tem previsão de continuar ao decorrer do dia. Enquanto alguns comemoram o clima agradável, outros manauaras precisam lidar com os estragos causados pela chuva. Nas redes sociais, as famílias que tiveram casas alagadas fizeram o registro dos danos. Minha mãe ali, meu tio, todo mundo ilhado vendo o que pode fazer. A professora aqui está chovendo e está tudo alagado. O portão já até abriu com a força da água. O portal AM1 entrou em contato com a defesa civil, que informou não ter recebido nenhuma ocorrência até o momento. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br.